Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Ó vem, ó Santo Espírito Espaços preencher Reverência a Tua voz Vamos fazer Ó desreina, Senhor Jesus Ó sim, Teu poder, Teu povo Sentirá Que bom saber Senhor, que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Contempla cada irmão, ó meu Senhor Dando paz interior E razão pra Te louvar Desfaz toda a tristeza E certeza e de sabor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Ó sim, Teu poder, Teu povo Sentirá Que bom saber, Senhor Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Ó vem, ó Santo Espírito Seus passos preencher Reverência a Tua voz Vamos fazer Podes reinar, Senhor, Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Ó sim, Teu poder, Teu povo Sentirá Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui Reinar, Senhor, neste lugar